Não, não vai embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Uh, 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 uh... Roberto Neta ao vivo meu irmão Aqui é só paixão Um grande abraço em especial ao meu Estado da Bahia Alô Candeias Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê Simbora, Covid! Não ex-amor se não for bem de muito Dê-me uma chance pela última vez Posso o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Pita E João Rufino da cidade de Irecê Toca em meu rosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Canal Nostálgico Música com qualidade do Youtube Como geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igrecer Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Um abraço bem especial a toda a galera de Jussara São Gabriel, América Dourada, João Dourado Capardaú, Mulungu do Morro, Sol Soares Candarana, Barro Alto, Barra do Vênus Imipeba, Imititá, Lapão, Alope Dutra Uibaí, Central, Itaclaçu da Bahia Chique Chique, Gentil do Ouro Barra do Rio Grande, todo o Estado da Bahia Todo o Brasil Um abraço bem carinhoso do Roberto Neto Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Eu só quero que você permaneça Minha amiga Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Amamos também Se amaram Se amaram Se amaram Se amaram Mas eu não vivo Mas eu não vivo sem você Eu não penso Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só em seu nome Só em seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Mas eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Roberto Neto É só paixão E não conto Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Meu bem Outra vez eu cheguei tarde E te encontro A acordar E me olha Com desejo Mas não me pergunta Nada Trago o cheiro De outro alguém E o sono De outra cama Mas me abraça Com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão Minha te encontrei Descobri Que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde Nos lugares onde andei Hoje eu sei 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 Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu quero agradecer a todo o Brasil pelo carinho Especialmente o meu estado da Bahia E a minha querida região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em menos de minuto Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas E matando a paixão recolhida E matando a paixão recolhida De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na madrugada Telefone na parede desligado Eu e o meu nome em sua agenda E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas São sintomas São sintomas São sintomas E o meu nome em sua vida São sintomas São sintomas Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono, é que ainda me ama Canal Nostálgico, Música com Guardade no Youtube Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de chinelinho dos pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira, na colheta do café Te encontro agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina da aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarra Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicata no andar O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho de sereia O encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada Distante de alguém Que tanto me ama E pensando nela Eu fico torcendo Pra chegar depressa Um fim de semana Ao fechar os olhos Parece que vejo Meu bem me abraçando E dizendo assim Três noites apenas É pouco demais Pra quem ama tanto Isso não satisfaz Eu quero você Toda noite pra mim E falando isso Me beija, me assanha Me aperta, me arranha De tanto calor Aí ela chora Chora, chora, chora E nada me diz E neste momento Eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor Na chuva da estrada Eu nunca vacilo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão Transformada em saudade Pra ser destruída Em três noites Serão quatro noites De novo distante Cada um curtindo A sua vontade Na sexta eu volto Pra casa de novo Será mais um fim De semana gostoso Vou ouvir baixinho A boca e saudade E falando isso Me beija, me assanha Me aperta, me arranha De tanto calor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz E neste momento Eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor De tanto amor Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho que lhe convencer o tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir, estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez, nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura, se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado para não perder o seu coração Se ele me prender eu lhe dou liberdade, se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir, estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez, nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura, se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado para não perder o seu coração Se ele me prender eu lhe dou liberdade, se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida para não perder essa guerra de amor É neste sonho que eu me encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente, nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em gama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você só me transformo em rio, você é o meu lançol Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em gama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos, Tayroni, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão, em breve estaremos aí Um grande abraço bem especial também a toda minha galera de IREC E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo É só paixão É neste sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me transformo em rio, você é o meu lançol Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos Tairone, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão, em breve estaremos aí Um grande abraço em especial também a toda minha galera de IREC E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo, é só paixão E pra você contratar o Roberto Neto O telefone é 746415584 E deixa cair Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Amigo Lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se adormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa acontecer Eu me ponho o seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se adormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Roberto Neto É só paixão Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor De brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido Se entrega e ama Sem conhecer os perigos De amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido Se entrega e ama Sem conhecer os perigos De amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Roberto Neto, volume 2 Ao vivo, é só paixão É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o meu medo Aprendi o segredo, o segredo, o segredo Da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu chorei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas No mesmo lugar No mesmo lugar Ah Que casinha Que casinha Que casinha Que casinha Pois a مث avons Que casinha Todas as pedras que choram sozinhas Que casinha Que casinha As pedras que choram para mal É Que casinha Todo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri